Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua professora de inglês. Uma das muitas formas de aperfeiçoar o seu inglês é lendo e procurando saber como expressar essa leitura em inglês. É como se um nativo do idioma perguntasse para você o que você está lendo e você tivesse que explicar para ele a mensagem. Nessa minha busca para me desenvolver como um ser humano cada vez melhor e para aperfeiçoar a minha oratória e habilidade de tradução em outro idioma vou trazer assuntos que gosto como filosofia, música e expansão de consciência para ser um aliado do meu aprendizado. Primeiro, vou ler o texto em português para um momento que eu chamo de pausa dos estudos para refletir e me desenvolver como pessoa. Depois, vou escolher algumas frases desse texto e traduzi-las para o inglês. Isso tem me ajudado bastante a me desenvolver. Traduzir é uma arte. Filosofar também. Então, trarei aqui para o canal os livros, textos, provocações filosóficas e curiosidades que eu gosto mas principalmente os textos e livros da escritora Isa Flor. Para vocês que curtem aprender dessa forma é só checar a playlist aqui no canal com o nome Inglês, Filosofia e Nova Consciência. A proposta é não somente ensinar o que eu sei mas também aprender com os feras da tradução. Então, vou amar ter aqui os feras para me ajudar a traduzir mensagens que nos ajudam a evoluir. Então, vem comigo nessa aventura crescer como pessoa e como falante do idioma. Compartilhe essa ideia, compartilhe os vídeos. O céu nunca foi o limite. E é como eu sempre falo a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!